Em Minas Novas, no Vale do Jequitionha, um adolescente de 13 anos Uma adolescente de 13 anos E que é uma pessoa com deficiência Foi o que, Saulo? É o que você lê aí na tela Foi abusada sexualmente Foi abusada sexualmente Esse homem, esse homem suspeito de abusar da adolescente de 13 anos Que é uma pessoa com deficiência, tá preso Quem é esse homem, Saulo? Segundo a Polícia Civil, é o pai da adolescente O pai A gente mostra caso aqui de De professor sendo investigado De primo, de tio De um conhecido da família Agora o investigado é o pai O pai Que pra mim não é pai Ao vivo a gente conversa com o repórter Fantone Peço Fantone, eu sou pai Você é pai e avô É muito difícil A gente dar uma notícia dessa Sem se exaltar Bom dia, boa tarde pra você, meu amigo Bom dia, boa tarde, Saulo Para você que nos acompanha pelo Balanço Geral É realmente uma situação bastante delicada Saulo, a gente tem que noticiar que um cidadão Que é tido como pai Ele é o pai dessa Dessa adolescente de 13 anos Que tem a capacidade intelectual incompleta E, Saulo, o que é mais grave Essa adolescente está grávida de gêmeos Do próprio pai Então vejam bem a gravidade A extensão Onde é que chegou essa situação toda Então esse homem de 53 anos Já está preso Na unidade prisional de Capelinha Ele é o suspeito Está sendo investigado Por engravidar A própria filha de 13 anos Que tem a capacidade Intelectual incompleta O crime foi descoberto Após uma consulta Quando a médica Verificou A questão da gravidez E aí começou a verificar a situação Junto aos parentes E aí a polícia foi acionada O detalhe é que O Conselho Tutelar E o Ministério Público Passaram a verificar essa situação Dar o apoio técnico Dar o apoio Suporte psicológico Suporte clínico Para essa adolescente Para que ela possa desenvolver Essa gravidez Passa a ser, vamos dizer assim Até de certa forma A gravidez com certo risco E o cidadão Levado para a delegacia E aí é que a gente vem Eu fico aqui pensando Saulo A gente mesmo Eu sou pai A pessoa que tem a responsabilidade De zelar pela segurança Pela segurança social Pela segurança intelectual Por toda a formação De um filho E aí a gente se desdobra Tanto para poder dar o melhor Para o filho E aí O que que justifica Um cidadão Fazer uma questão dessa Praticar um ato sexual Engravidar Uma criança Um adolescente De 13 anos E o que é pior Filha dele Então a situação Vem a gente Vem a divulgar isso aqui As pessoas questionam também Mas por que que tem tantos casos Parece que vocês procuram Não é Nós não procuramos os casos Eles estão aqui Para serem revelados Para que a mentalidade Uma cultura Que hoje Parece que foi formada Uma cultura Desse tipo de crime Desse tipo de delito Desse tipo de destruição Da vida de uma pessoa Então O objetivo É justamente isso Para que a gente Traga ao conhecimento público Para que as pessoas Comecem a discutir isso Sob o aspecto familiar Sob o aspecto De políticas públicas Sob o aspecto Até mesmo Das autoridades Algumas comarcas Já tem alguma ação Específica nisso Há campanhas preventivas As escolas Os professores Aí quando você pensa No professor Aí acontece uma situação Igual essa De governador Valadares Mas o que é importante Saulo Que a gente tenha Desses casos Que são noticiados aqui Uma ação Uma reação O que que está acontecendo E aí eu pergunto O que que está sendo feito Para poder reagir Impedir Ou mudar a cabeça A mentalidade de pessoas Que tem esse tipo De comportamento O próprio filho O próprio sangue A própria filha O próprio sangue Saulo Realmente é muito difícil A gente trazer Essas informações aqui Não é espetacularização Não é banalização Da informação Não é jornalismo É a realidade Nua e crua Do que acontece Se acontece A gente tem que trazer Essa informação E aí As famílias As autoridades Que tomem as providências Para tentar frear Esse tipo De comportamento Nós já trouxemos Isso aqui Esse desvio De conduta Da mentalidade De um cidadão Saulo Obrigado Fantoni Pela sua participação Por enquanto Assino embaixo O que o Fantoni Disse A família Deve tomar conta A lei tem que ser Mais dura Para esses Contra esses casos Horrorosos Que estão acontecendo Na região Infelizmente Não pode acontecer Não pode acontecer Infelizmente Não pode acontecer Não pode acontecer